O Bahia tem treinador fechado pro ano que vem e agora tá buscando diretor, tá tentando tirar diretor do Atlético Paranaense. Nesse vídeo agora eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o novo diretor e também sobre o novo treinador do Bahia. Mas antes de começar a falar sobre isso, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo e faça com que o YouTube pegue este conteúdo e divulgue pra muito mais pessoas. O YouTube vai pegar esse vídeo e vai entregar pra mais torcedores do Bahia e também vai te entregar mais vídeos de Bahia. Agora vai começar. Hoje vai ter mais um vídeo de Bahia e no final desse vídeo aqui eu tenho uma surpresinha de um outro canal aqui no YouTube que tem vídeo de Bahia saindo, saiu já hoje. Então deixa o teu like assim o YouTube vai entender que tu quer mais conteúdo de Bahia e vai te recomendar mais conteúdos de Bahia. Então deixa o teu like que ajuda bastante aqui o canal e também o YouTube vai te divulgar mais vídeos do Esquadrão. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho aqui dessas movimentações, das primeiras movimentações do Grupo City no Bahia. Bom, vamos começar falando aqui do treinador, conhecer um pouco mais, né? Ontem a gente trouxe a informação que o Márcio Martins trouxe e agora a gente vai falar um pouco mais de quem é de fato esse treinador. O Renato Paiva. Vários outros portais acabaram divulgando as informações, inclusive o UOL trouxe hoje, que vai chegar na quarta-feira, um novo treinador. Saiu informação em Portugal do Pedro Sepulveda, saiu no GE, saiu no TNT Sports, tudo que é canal tá de fato agora trazendo a informação que de fato o Renato Paiva vai ser o novo treinador do Bahia. O GE trouxe que ele vai ser contratado para uma temporada, vai ser um contrato de uma temporada. Eu tenho minhas dúvidas pela ideia que a gente tem do projeto do Grupo City, né? Fechar com o treinador por uma temporada, só não sei se faz muito a ideia do que eles querem desenvolver no Bahia. Talvez seja uma temporada com algumas metas para renovação. Aí faz mais sentido, foi até o contrato do Voivoda quando chegou no Fortaleza, né? Se conseguisse uma classificação para uma competição intercontinental, conseguiria ficar por mais uma temporada, tira mais uma renovação automática e ele conseguiu uma vaga de Libertadores, né? Então pode ser que seja algo parecido. Acredito mais nisso do que friamente num contrato de só uma temporada. Mais informações sobre ele. É um cara de 52 anos de idade que fez um trabalho muito grande, muito tempo, nas categorias de base do Benfica. Muito tempo treinando lá as categorias de base do Benfica. E treinou o Benfica B em três temporadas, de 2018 e a 2021, ele foi o treinador do Benfica B. E aqui é um ponto importante. A gente fala muito que o projeto do Grupo City envolve categorias de base, envolve desenvolvimento de jogadores. Então tu trazer um treinador que é cria das categorias de base, que trabalhou muito tempo desenvolvendo jogadores para o profissional, é muito interessante. Porque é um cara que tem esse trabalho, tem no seu DNA muito tempo. É diferente de um cara que é um jogador que trabalhou como auxiliar, chegou já trabalhando como auxiliar, ou trabalhou um, dois anos na base. Não. É que é um cara que fez carreira como treinador de categoria de base antes de chegar no profissional. Ele é cria das categorias de base também. Então ele vai ter uma visão completamente diferente desse processo. Então quando tu quer trabalhar um projeto que vai olhar bastante as categorias de base, que vai trabalhar muito o desenvolvimento dos jogadores no longo prazo, trazer um treinador com essa experiência, eu acho acertado. Eu acho que foi nisso que o Grupo City mais pensou na hora de buscar esse treinador em comparação com outros nomes que a gente viu sendo especulados. E o time que ele foi trabalhar depois do Benfica, acho que também pensou nisso, que é o Independiente Del Valle. Olha quantos jogadores da seleção do Equador, que a gente viu na Copa do Mundo, são do Independiente Del Valle. Alguns ali, boa parte daquele time, a gente viu jogando contra o Flamengo recentemente em Libertadores. Então o Independiente Del Valle é um time que tem um trabalho de categoria de base muito, muito, muito forte. Por isso que ele foi trabalhar lá. E lá ele fez 62 jogos e 31 vitórias. Ele fez um bom aproveitamento, fez um bom trabalho no Independiente Del Valle e do Equador. Então ele tem esse trabalho lá, num time que trabalha e visa muito o desenvolvimento nos jogadores das categorias de base. Então um treinador que foi trabalhar num time com essa experiência. O Leon do México, ele foi mal. Foi um trabalho que foi curto, foram 12 jogos, conseguiu 3 vitórias e ele pediu demissão. Então algumas coisas não aconteceram lá. Eu tô esperançoso. Eu acho que é um nome que faz total sentido pro projeto do Grupo City. Foi buscar um treinador que tenha um entendimento muito forte daquilo que o Grupo City quer desenvolver no Bahia. Desenvolvimento de jogadores. Buscar um treinador que tenha toda essa experiência lá em Portugal, no Benfica. E como é importante lá pra Portugal, lá pro Benfica, desenvolver jogadores que ganhou de base. Desenvolver time B. Lá é extremamente importante desenvolvimento de time B. Lá é muito forte. Na Europa é muito forte. No Brasil se criou um estigma que time B é ruim, que atrapalha o movimento. Mas que eu acho equivocado. Porque só olha pro Europa. Os principais times têm. Por que eles estão errados e o Brasil tá certo? Então, eu acho que tem algumas coisas aí que precisam ser discutidas. Mas enfim. Ele é um treinador que tem já essa visão. Eu acho muito interessante. Outro nome com um projeto de categoria de base muito interessante que passa a interessar o Bahia. É o Marcelo Teixeira, do Atlético Paranaense. Ele que vem, a informação veio do Emerson Júnior. Que esse profissional interessa o Bahia pra próxima temporada. Ele é um cara que trabalhou muito tempo na base do Fluminense. E olha quanto jogador a base do Fluminense de Laranjeiras revela pro futebol brasileiro. Inclusive tem cara do Grupo City que passou pela base do Fluminense. Então é um time muito conhecido pela formação dos seus jogadores. Então tem uma experiência muito boa e trabalhou lá muito tempo. Muito jogador conhecido aí passou pelas mãos dele. O projeto que o Grupo City, que o Fluminense tinha, acho que na Eslovenia, se não me engano. De levar jogadores pra lá, emprestados. Ele capitaneou esse projeto. Ele ficou muito tempo lá. Foi diretor da categoria de base da Ferroviária. Ah, Ferroviária. Ferroviária tem um bom projeto de categoria de base. É um time que tá crescendo bastante aí nos últimos anos. É um time que tem um investimento ali justamente pra desenvolver jogadores. Então faz sentido que um bom profissional tenha passado por lá. Porque isso é uma prioridade lá desde desenvolver jogadores. Tem muito jogador aí que tu vê jogando no Brasil, fluminense, que passou ali pela Ferroviária. Muito, muito jogador de Série A passou já pela base da Ferroviária. E fez esse trabalho também do Manchester United, de captação de atletas na América do Sul. Então também tem uma experiência com o Manchester United, com o rival do Manchester City. E mais recentemente tá trabalhando como diretor de projetos nacionais, internacionais e parcerias do Atlético Paranaense. Então tá um trabalho também, um time forte que também desenvolve muito os seus jogadores. Faz total sentido que ele esteja no radar do Bahia. Qual cargo ele poderia desenvolver? Vários. Capacitado aqui pra trabalhar tanto nas categorias de base, tanto no profissional, tanto como um diretor de projetos do Grupo City. Então acho que a gente vai ver muitos nomes assim, pra comissão técnica, pra corpo diretivo, caras que tenham essa experiência. Porque eu acho que a ideia do Grupo City é desenvolver jogadores, é formar uma base de time pros próximos anos. Pra te formar essa base de time, tu vai precisar de categoria de base, tu vai precisar também contratar jovens jogadores que se desenvolvam dentro do teu clube. Pra te ter essa base pros próximos anos, pra tornar lá na frente o Bahia um time sustentável no altíssimo nível. Então acho que a gente vai ver vários nomes com essa experiência de profissional e também de categorias de base. Crias nas categorias de base. A gente vai ver muito isso no Bahia nos próximos anos. E pra falar mais sobre isso, eu fiz um vídeo no meu novo canal aqui no YouTube, meu canal pessoal, o Dylan Silveira. Onde eu falo de outras coisas que não sejam futebol, mas eu fiz um vídeo novo lá de futebol, um vídeo de Bahia falando sobre as mudanças. E principalmente sobre categorias de base que devem acontecer agora no Bahia com a chegada do Grupo City. Eu vou deixar aqui na tela final pra vocês conferirem lá e vou deixar também na descrição e no primeiro comentário fixado. Confiram lá, tá valendo, tá muito a pena. Se tem alguma dúvida de como vai ser o projeto Grupo City, clica lá, dá uma conferida, te inscreve lá no meu canal. Que agora a gente vai ter uma sequência de três vídeos por semana, pelo menos aí até o final do ano. Outros assuntos, entretenimento, várias coisas que não envolvem só futebol. Mas lá tem esse vídeo de Bahia, esse vídeo de futebol. Vai lá, dá uma conferida, eu te agradeço muito por dar me dar essa força. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau.